Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic, é isso aí meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar, hoje é dia 15 de março de 2023 e começa agora mais um episódio daquela série que todo mundo ama, todo mundo odeia, todo mundo gosta, ninguém gosta, é, ficou bem esquisito né, desculpa aí, já comecei mal, mas vamos tentar recuperar aqui, hoje é aquela série de carona open mic, onde vocês pegam uma carona aqui comigo até o meu destino, hoje no caso estou indo para a casa da minha irmã, que é aqui no bairro de Pirituba em São Paulo, eu estou saindo de Cajamar, um trânsito da caceta aqui em Cajamar e eu estou indo para lá porque hoje é dia 15 de março, é aniversário da minha, da minha mãe né, da minha querida mãezinha e aí eu estou indo para lá porque a gente vai fazer uma festa surpresa para ela e eu não tenho medo nenhum de falar aqui nesse podcast que é uma festa surpresa, porque minha mãe ela está vindo de Peruíbe né, aqui para São Paulo de ônibus e eu tenho certeza absoluta que ela prefere ouvir o som do motor do ônibus do que ouvir eu falando asneira no ouvido dela, então eu posso falar aqui tranquilo que ela não vai ouvir esse episódio, aliás ela não só não vai ouvir antes de chegar no aniversário surpresa, como ela não vai ouvir nunca mais, entendeu, ela nunca vai ouvir, então não tem problema eu falar aqui. Antes de começar eu queria pedir desculpa aí meus ouvintes pela qualidade do áudio nos últimos episódios, eu estava usando uma ferramenta do Anchor, que é o aplicativo que eu uso para gravar e publicar o podcast, eles colocaram uma ferramenta chamada aprimoramento e aí eu coloquei esse aprimoramento e quando eu coloquei Dayplay sem fone no celular, pareceu que ficou bom o áudio e aí eu comecei a usar, sempre que eu terminar de gravar, aprimoramento? Sim, aprimoramento, aí aprimorava e aí a merda que era merda ficava aprimorado, a merda aprimorada né, aí caralho a gasolina estava 5 e 19, a última vez que eu abasteci agora está 4 e 87, faz o L né, faz o L arrombado, 40 centavos a menos, aí eu acho que eu usei errado o faz o L, acho que é quando aumenta que tem que falar, desculpa aí pessoal, se você é de direita, desculpa aí, mas se você é de esquerda, desculpa aí também, desculpa todo mundo, e aí o que eu estava falando, ah enfim, e aí era isso, do áudio né, então ficava uma merda aprimorada, na verdade ficava mais merda ainda e eu descobri, porque o Alvimar, um ouvinte fiel aqui, falou, mano o áudio está meio esquisito nos últimos, falei caralho, eu fui ouvir e realmente ele dava um, tipo um barulho assim, eu não sei explicar direito, mas era, estava zoado, e eu acho que era esse aprimoramento, esse aqui eu vou fazer sem usar o aprimoramento, e vou ver depois como é que vai ficar, se tiver ruim também, paciência né, e aí eu queria já aproveitando, falando de áudio, eu queria botar para fora também o negócio, que eu estou bem decepcionado, a gente, comigo mesmo e com a minha burrice né, mas a gente, no grupo do No Corre, a gente pegou o cachê, 100 reais do cachê aqui do show do Vila, que é praticamente metade do cachê, não deu até esse dia aí, não lembro quanto deu não, mas sem conta era uma parte realmente, então a gente pegou 100 reais do cachê do último show e comprou um gravador de voz, para nós conseguir gravar nossos áudios com uma qualidade um pouquinho melhor né, deixa eu fazer aqui um, aí consegui, então aí eu falei para os moleques, falei mano um gravador da Sony mesmo, que nós sabe que a qualidade é boa, ele custa 300 reais, 400 reais, enfim tem vários preços, mas está nessa faixa aí, de 300 a 400, e tem um chinesinho aqui ó, caralho aqui a gasolina está 529 ainda, você tem um posto ali que está 487, que doideira né, vou abaixar sei lá nesse, de 487 na volta, enfim, às vezes até você nem entender, porque eu falei que a gasolina abaixou e só abaixou aqui talvez, como é que se foda, eu não tenho um pingo de responsabilidade e vou abastecer nesse daí, que está mais barato, aí vai vendo, vamos voltar agora ao assunto, falei para os moleques, mano, a gente pode meio que fazer uma aposta né, pegar 100 conto e comprar esse chinês, aí os moleques falaram, por mim vamos embora, foi demorar, aí comprei o chinês, bagulho veio lá da China, demorou para chegar, mas chegou né, ai, ô meu Deus, bagulho, tinha uma, não vou chamar de gorda porque não pode mais né, mas era uma mulher, também não tem, o fato dela ser gorda não altera nada a história, é só uma característica né, então eu não vou nem falar que ela era gorda, é só uma mulher ali, ela estava no celular e aí o semáforo de pedestre abriu, e aí em vez dela andar, ela ficou mexendo no celular, aí ela, depois de um tempão, ela, opa, está aberto, aí começou a atravessar, devagar, não tem nada a ver com ela ser gorda, ela está andando devagar, ela só está andando devagar, e aí o farol fechou o pedestre, abriu do carro, eu não podia acelerar porque tinha uma pessoa que não importa o físico dela, estava na minha frente, mas não porque, entendeu? Só porque ela estava no celular, e aí eu fiquei, também não tem por que estar bravo né, deixa embora essa raiva de yoga, a raiva não faz mal para ninguém, o ódio é um veneno que se toma esperando que o outro morra, tá bom, nesse caso eu esperando que a moça morra, eu estou tomando um veneno que vai me matar só, entendeu? A moça já está cuidando de se matar com as próprias raivas dela, você achou que ia falar de Burger King e McDonald's né, mas eu não sou gordofóbico, tá bom, não tem nada a ver isso aqui, ela podia ter qualquer forma física, vamos voltar ao assunto principal aqui, desse podcast que é o que? Na verdade nem o assunto principal não, é outra, estou comentando do áudio ainda, aí vai vendo né, peguei, chegou da China lá, o gravador tal, fiz uns testes em casa, ruim, aí eu falei, puta, mas tem que ser na mesa para saber exatamente como vai ficar e tal, e bababá, aí levei para o show do No Corre em Jundiaí, ruim, uma bosta o áudio, nossa horrível, aí levei para o interiorano e aí perdi tempo realmente passando, o cara estava cantando e eu tentando lá fazer dar certo, aí teve uma hora que eu falei, porra agora deu hein mano, consegui, beleza, fui lá e gravei o show inteiro, não achei em casa eu coloquei, ruim também, e aí o pior de tudo, a qualidade do áudio não ficou tão ruim, mas ficou ruim, ficou baixo demais, eu acho que aí eu errei no volume lá e isso dá para corrigir, mas o pior de tudo é o seguinte, eu fiz 7 minutos lá né, no interiorano, inclusive queria até dar um, não sei se eu falei isso no episódio, mas eu queria dar parabéns para mim, porque eu cortei o vídeo, eu fiz 7 minutos e 3 segundos, tem noção que a precisão cirúrgica, um cara que tem 7 minutos, faz 7 minutos e 3 segundos, isso contando já o Boa Noite Campinas e o Recebam de Volta Luiz Paixão, 7 minutos e 3 segundos, eu realmente sou muito profissional, agora voltando ao tema do gravador né, aí até uma dica para às vezes você está também começando na comédia e está querendo gravar vídeos para ter conteúdo e tal e divulgar seu trampo e aí o áudio é o principal né, e aí por enquanto a dica que eu dou é mano, não compra esse bagulho de 100 reais viu, porque por enquanto eu não consegui fazer dar certo, e aí qual que é o problema maior né, isso que eu estava falando, não é que o áudio ficou ruim, o áudio ficou ruim porque eu deixei o volume muito baixo, o áudio ficou muito alto, então estourou demais, nem deu para usar, aí agora eu peguei por excesso no... Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic, é isso aí meus camarada, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar, hoje é dia 15 de março de 2023 e começa agora mais um diário de um Open Mic, por que começa? Porque eu estou sozinho no carro né, estou querendo falar, não tenho amigos e... Não, na verdade é porque eu estou dirigindo né, então é de carona o Open Mic hoje, estou aqui na boleia do Honda Fit, indo buscar a minha digníssima patroa ali no ponto de encontro, hoje ela foi trabalhar de novo e eu estou indo buscar ela, estou na casa da minha irmã que foi aniversário da minha mãe, e aí a gente vai vir aqui comer um bolinho, e aí estou chegando lá buscar ela, e o que acontece cara, hoje eu gravei um episódio de uns 40 minutos, só que aí eu fui fechar o Waze e fechei o aplicativo mano, o Amper, e aí não gravou nada, foi um episódio até que legal, mas não gravou, perdi tudo, aí agora vou tentar reproduzir, não vai ficar igual, que aí já não é mais autêntico entendeu, já pensei isso antes, então, mas a vida é assim né cara, a vida é assim, a gente tem que tentar fazer as coisas tão mal feita, que parece que é a primeira vez que a gente está pensando isso, que é o contrário eu acho né, mas enfim, vamos lá então, vamos, vamos, chega de enrolação, vamos falar logo o que eu vim falar aqui, primeira coisa era pedir desculpa pelo áudio, eu estava gravando no Anchor e tinha uma opção lá, aprimoramento, e aí eu falei, porra, quem não quer aprimorar as coisas, valeu hein, clica aí no aprimoramento, e aí eu descobri que ficou uma merda o áudio, o aprimoramento parece quando você pega uma coisa que é ruim e aprimora, você aprimora a ruindade dessa coisa e não deixa uma coisa ruim boa, deixa uma coisa ruim, mais ruim, que é um ruim aprimorado, e eu não sabia disso, então ficou um áudio horrível aí nos últimos episódios, vou tentar não né, não vou mais usar esse aprimoramento, espero que melhore nos próximos, espero inclusive que eu esteja gravando agora, porque eu não vou fazer uma terceira vez não viu, se não der certo eu desisto, e aí o que eu ia falar cara, o que eu falei no outro episódio que eu queria repetir, eu estava pensando esses dias, desde o dia que eu fiz uma entrevista no podcast, e o cara perguntou lá, não foi nem pra minha pergunta, perguntou pro outro cara, qual foi o pior momento da vida dele, e aí era um cara do funk, que ele não, tava nervoso também, não entendia muito bem a interpretação de texto, ele não era do funk, na verdade ele era irmão de um funkeiro, e eu nem sei se tem essa profissão, mas deve se tem uns parça do Neymar, o irmão do funk, acho que ele era empresário também do irmão dele, enfim, e aí ele também não respondeu muito bem a pergunta, o cara perguntou uma coisa, ele fazia isso direto, o cara perguntava uma coisa e ele respondia a outra, é, a interpretação de texto mesmo, faltava, e aí pra mim nem chegou a pergunta, porque os caras se perdiam muito no assunto lá, eles eram igual eu aqui, e aí eu fiquei pensando, enquanto ele tava, o cara tava respondendo alguma coisa nada a ver, eu tava pensando, eu falei, mano, se você perguntar pra mim, o que que eu vou falar? Porque minha vida é muito boa, eu não tenho um momento ruim, sabe, eu não tenho, tipo, ah, o dia que a minha esposa morreu, ou o dia que minha mãe morreu, o dia que meu pai morreu, tá todo mundo vivo na minha família, graças a Deus, entendeu, eu não tenho nenhum cachorro, minhas gatas tá viva, eu tinha uma chinchila, nem a chinchila morreu, eu tinha uma chinchila, eu vendi a chinchila, acredita, sabia que dá pra vender bicho de estimação? Pois é, eu vendi, o Charlie era uma chinchila, a gente comprou, achando que ia, viu um vídeo, né, pequenos vídeos, a pessoa, Instagram, né, Instagram, as pessoas postam as melhores partes da vida delas, e também postam a melhor parte da vida dos bichinhos, aí nós vi o bichinho lá passeando, brincando, falou, vamos comprar um bicho de receio pra ele ficar aí, em casa aí, aí quando comprou, descobriu que não pode deixar solto, aqueles vídeos, as pessoas deixam solto dois segundos e depois prendem de volta, porque o bicho come a casa inteira, é um roedor mesmo, assim, ele roi de verdade, roi parede, roi fio, você não pode deixar por isso, porque ele roi o fio e morre eletrocutado, é esse o nível da chinchila, e aí a gente não sabia disso, aí pegou e vendeu, vendeu meio que, a gente pegou, na verdade, pagou o preço que a gente pagou, porque eu achei um cara que vendia barato, devia ser, sabia que tem disso? não sei se você ouviu falar disso, mas tem criador de animal, esse cara ele falou que não, que ele não fazia isso, mas que tinha um criador que faz isso, que tipo, o cara pega um casal e faz, o cara brinca de Deus, que ele pega um casal, que seria Adão e Eva da chinchila, e aí ele vai fazendo um milhão de chinchila daquele casal, e não dá certo, porque não deu certo com Deus, né, olha o que aconteceu, olha onde nós foram reparar aí, então ele tem que pegar, tem que misturar a DNA, entendeu, não dá para você pegar só dois e fazer um monte, porque imagina, você pegou dois e cruzou, nasce um monte de filhotes que são irmãos, aí se você cruza os irmãos, daqui a pouco vai dando um erro, entendeu, não pode fazer isso, então eu não sabia disso não, aí o cara até falou isso na época que ele fazia, tem o nome certo, e aí cachorro também tem isso, o cara que é criador de cachorro, eles trocam, tipo assim, eu tenho, eu crio chuaua aqui, aí tem um cara em Osasco que cria chuaua também, aí nós é amigo, nós sabe que é puro os dois, aí pega e troca, entendeu, fala, ó, eu tomo um macho, me dá um macho, aí troca pra fazer, tipo, diversificar o DNA, e se ficar replicando mesmo, dá erro, por isso que a gente chegou onde tá, porque Deus só fez Adão e Eva, Deus não fez esse negócio de coisa a DNA, aí deu erro, né, aí agora tem gente que torce pro Palmeiras, não sei porquê, eu só falei isso porque eu passei em frente de negócio verde e amarelo, não pensei nada de idiota e falei do Palmeiras, não tem nem sentido, eu nem sei, o Palmeiras acho que tá melhor que os outros, eu acho, mas enfim, eu fiquei pensando nisso, o que que eu tava falando, ah tá, então, não morreu, não teve nada, nenhum bicho morreu, eu tive dois cachorros na vida, um morreu com 17 anos, isso não é tristeza, isso é inevitável, um cachorro com 17 anos, você não pode ficar triste quando um cachorro com 17 anos morre, você tem que ficar feliz pelo cachorro, porra, finalmente, o cachorro não aguentava mais ficar aqui, entendeu, porque um ano dele vale 7, 17, 7 vezes 17, 496, porra, o cachorro viveu 500 anos, esse cachorro é o Salomão, é o, qualquer outro cara que viveu bastante na Bíblia, Jerusalém, não sei, Jerusalém é uma cidade, não faz sentido que eu falei, mas enfim, eu não, não, não teve nenhum cachorro que morreu na minha vida, então minha vida foi muito boa, e aí, vida boa, resposta ruim pra essa pergunta do podcast, entendeu, eu ia ter que inventar, eu ia falar, vixi, nossa cara, o pior dia da minha vida foi um dia que eu fui atropelado por uma escânia, e essa escânia tava carregada de ácido sulfúrico, então na hora que atropelou, eu dei sorte ainda, porque só quebrou todos os meus ossos, mas eu não fiquei vivo, o problema foi quando o ácido sulfúrico vazou do caminhão e caiu nas minhas feridas, então ácido sem ser ferida, já arde, imagina, já sem pele, eu ia ter que mentir, aí os caras falaram, carai, mas não ficou nenhuma marca, eu ia mentir, ia falar, graças a Deus, um cirurgião australiano usou células do tronco e recapiou meu corpo inteiro, mas eu era muito mais bonito, eu podia até falar isso, né, agora você me achou feio, tinha que ver antes do atropelamento, era lindo, perfeito, mas não, eu não tinha, você entendeu, não tinha, e aí eu faço pra você essa pergunta aí, qual foi o pior dia da sua vida? E eu queria a resposta mesmo, quem é meu amigo, manda um áudio lá, fala, mano, o pior dia da minha vida foi tal dia, nem demitido eu já fui, ó, minha vida é tão boa, que eu, 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 esse ano, faz 20 anos que eu trabalho com CLT, 20 anos direto, eu nunca fui demitido, todas as vezes que eu saí de uma empresa e entrei em outra, é porque eu arrumei um emprego e saí, pedi pra sair, eu pedi as contas, entendeu? Nem demitido eu fui, não posso nem falar, olha, mano, eu não tenho nenhuma demissão pra reclamar, nossa senhora, que vida boa, e eu tô reclamando da vida boa, tem noção? Eu não tô reclamando não, viu? Inclusive, o universo, por mim, continua assim, viu? Eu nem vou tanto assim em podcast, eu posso inventar também, você viu que eu sou criativo? Então, ó, por mim, continua assim, a vida tá top, e aí eu fiquei pensando, pô, um dia que foi ruim, eu contei no outro episódio aí, o dia que eu bati o carro lá, né? Mas não foi ruim, eu tava dormindo, foi ruim depois que eu fui pegar o carro lá, então vale essa. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.